O espaço que fica nas margens da Estrada do Madeira hoje é cuidado por uma associação de moradores da região. Neste 21 de setembro, Dia da Árvore, eles contaram com uma grande ajuda. Estudantes da Universidade Federal de Lavras, do SEDET e da Escola Municipal Padre Deon fizeram o plantio de mais de 30 mudas de árvores nativas. A Polícia Militar do Meio Ambiente, o Rotaract e os membros da associação também ajudaram no trabalho. A gente fez esse projeto com a intenção de recuperar a área de projeção permanente e também aplicar essa consciência ambiental nas crianças, que é muito importante hoje em dia. Essa área já está sendo recuperada há algum tempo, porque antes era usada ilegalmente como depósito de entulhos da construção civil. E agora, com as novas árvores e o solo preparado, a associação já tem planos para esse espaço. É, como sempre, o nosso sonho maior é criar o nosso parque municipal. Mas, especificamente nessa área, é criar um centro de educação ambiental, que é o CEIA, né? A nossa, duas nascentes que revitalizamos aqui, criar as trilhas aqui para que os alunos das escolas municipais possam vir e fazer o trabalho de educação ambiental. Essa é a nossa intenção. Lavras.tv A sua TV na internet.